A bica na giratória Chegamos com os dois pés na porta Bode de sampa, respeita minha tropa É os pimenta e os metralha maloca A bica na giratória Atenção, esse conteúdo é retratado dentro de um jogo E tem o intuito trazer o realismo do mundo real para o virtual Jamais tente reproduzir qualquer atitude do vídeo no mundo real Isso é tudo ficção Salve, salve rapaziada Estamos iniciando mais um videozão pesado aí para vocês, certo meus parceiros? Já vai deixar o like no vídeo e se inscrever no canal Não esquece de ativar o sininho para estar recebendo todas as notificações Demorou rapaziada, estamos no vale, certo? É o boy da Gucci e o drake do... do... do dart, certo? É o drake da Gucci e o drake do dart aí Tá nas vias querendo fazer o vale, certo rapaziada? Valezinho fresco Nós já tá aqui nas redondezas da cons, né? Tá ligado, já vamos tacar macha pra lá E ali na rua já viu uma panigalha, não vou nem parar na cons Ó, o maracoso também tá tendo, hein? Opa! Opa! Aí, ó, manda nesse daqui, ó, que tá mais fácil Deixa eu ver se tem alguém dentro, peraí Tem ninguém... Oxi! Tá quebrado só, deitou Deixa ele roubar, deixa ele roubar aqui Ó, boa parada pra eles, hein? Ó, boa parada pra eles, hein? Sei não Olha lá, louco, rapaziada Matheus tá passando o kit já, ó Já era, tá na nossa Jipão, compas Dos novos Certo, minha rapaziada? Vambora Ô, já tem até uma panigalha Depois ela vai voltar pra buscar ela E vamos esticar aqui Deixa eu ver, não acho que não vai entocar esse carro, rapaziada Mata nova, né, rapaziada? Vídeo novo, mata nova Cês sabem, cês tá ligado já Pra não ter novidade aqui da nossa parte, né, rapaziada? Pra ninguém roubar nós, né? Tá ligado Vamos já fazer... Deixa eu ver, não, deixa eu ver se não vai entocar aqui, mano Opa! Aqui parece um lugarzinho meio... Pai, hein? Aqui atrás, mas é muito diferente pra rua, rapaziada Aqui já não é bom Cadê o Matheus? E já não pá, não, ó Muito... Um lugarzinho muito fechado, rapaziada Muito aberto, quer dizer, né? De frente pra rua Cola, cola, fi, cola Vamos ver, meus parceiros Aqui, será que pá? Aqui, rapaziada Não vou nem Ó, aqui já é suave Tá vendo, rapaziada? Cola, cola, fi Bem aqui, ó Aqui ninguém vê, não Ixi, mas aqui é... Aqui é bem errado também, minha rapaziada Eita, meus parceiros Vamos deixar aqui, ó Aqui embaixo dessa ponte aqui Não dá nada, certo, rapaziada? Ixi, mas tem uma mulher ali Ela vai para nós Aqui? Eu tava pensando em aqui mesmo Aqui? Aqui é suave mesmo Não é muito aberto, não? Vamos naquela garagezinha ali na frente aqui, ó Tá aqui mesmo, né, rapaziada? Custa nada deixar aqui na garagem aqui, ó Custa nada, meus parceiros Vambora e torcer pra ninguém vir aqui roubar nós, rapaziada É essa que é as ideias, certo? Lembrando, você que tá curtindo nossos vídeos É um dia de GTS, QIP Fortalece o seu arco no seu comentário Se você for novo, se inscreve Clica no botão vermelho E ativa o sininho pra receber todas as notificações, rapaziada Dois vídeos novos todo dia Às 2 horas e às 7 horas da noite Fechou pra vocês aqui E é só o conteúdo Dá um chave de qualidade Dá um salve aí, meu irmão Vai, só um salvinho, né? Da minha parte, né? Vambora E esse é esse mil aí? Tá ligado, essa aqui? Você nem, seu nome Não, essa aqui é no nome Tá ligado que os dracos já venceu no crime, né, mano? Tá na hora de lançar nossas paradinhas Resolver nossa vida, né? Vai, tio Ah, os caras já fiquem em choque, já, né? Você sabe Achei que ele ia entrar na mata Já ia dar uma clicada nele lá Já ia... Já ia pá nele Tá com o taser aqui, meu mano Tá com o taser? É, se os caras querem pá Demora se os caras pá Nós pá neles Eu tô com o taser da vida aí, ó Aqui, ó É? Você sabe aqui, né? Esse aqui, esse taser aqui Ele tira vidas Ixi, maria Vamo embora, então, meu persigo Tinha uma pano em galho no meio Aqui, ó Essa pano em galho que tá moscando, ó Eu acho que você sabe o procedimento Ixi, ó, mano Acho que isso aí já vai parir, não Já já ia Vai, vai, vai Mandou, rapaziada Vamos fazer só a contenção dele aqui Pra não dar desacerto, certo, rapaziada? Só ficar na contençãozinha Se está ligado E os próximos é o que eu vou mandar, hein? Deixa eu me aviz agora Me arriscar um pouquinho, né, rapaziada? Ó, mano Mandando grau Eita, quase mato o motoboy Rapaz Ó, só de olho, rapaziada Passa no canal do Matheus Vai ter marcado na descrição Certo, rapaziada? Vambora, vambora Vê o Zé Povinho ali Falar já Nem para, rapaziada Zé Povinho Eu tô correndo, hein, mano? Os caras só ficam de olho pra ver Onde que é a nossa mata Nossas paradas Pra depois zobar nós, meus parceiros É assim que funciona Só tem que ficar, né? Na cautelinha ligeira Ó Catucado, né, embreagem Viu? Tá suave, parceiro Sem bica Certo? E acho que alguém viu nós entrando aqui Opa Você viu o cara aparecendo do nada? Vi, vi Era hack, né? Ou era DM, será? Ô Não Eu acho que era alguém que tava fazendo bug Viu que tinha gente Que pode ser também, né? DM Eu voto que pode ser a DM, né? Não sei Eu também Eu falei Sei lá Vambora Mas vambora, né? O jogo é louco Já deitou dois, já Ó, ó O mano, acho que ele viu demais ali Aquele cara ali É o Zé Povinho que tava lá em cima Lá com nós 160, né? Quer ver não? Vai pegar ele? Quer ver? Ó Só ficar de olho, Sof Será que ele pá? Acho que ele nem pá, não, né? É, eu Eu acho que não Tá suave, vambora Tá suave Fala pra você aí Cassininho acho que tá pôcando, hein? Cassininho? É Mano, eu acho que lá pra com você tá pôcando mais, parça Você não quer deixar o Cassininho pra depois? É, tá suave Entendeu? Tá muita bagunça ali É mais salseirinho pra não roubar Então é melhor Vambora Que valezinho é fresco, né? A gente tá dando bom, hein, mano? Começou como já? Ó, esse carro aí também Tá estourado Ó lá, tem um... Ali, ó Uma X1 ali Vamos na X1 aqui, ó Vê se tem alguém dentro Tem ninguém dentro, ó Só veio pela porta Ah, era? Só mandar, cachorro Deixa eu mandar nessa Deixa eu mandar nessa Pode mandar, pode mandar Deixa eu ver se não tá aberto Ó, manda aí Tô mandando, tô mandando Vambora, hein, rapaziada, ó X1 vai deitar, hein? X1zinha vai... Nem vou falar muito pra me concentrar aqui também Porque... Às vezes quando eu desconcentro eu erro tudo, rapaziada Só metade falta, hein? Só mais 10 Ó, quase lá Quase lá, quase lá, rapaziada É, nossa Tá na mão do vale Fresco Poxa, essa... Ó o dono, ó o dono, ó o dono Perdeu, mas não Perdeu, perdeu Agora é nossa Essa não é mais sua, não, viu? Agora é nossa Ah, ah, ah Ele trancou e destrancou ainda Toma, já dá uma fechada Já dá um black check ali Ele trancou e destrancou, rapaziada Tivemos sorte Eu acho, né? Vou parar só lá na mata Porque eu nem vou gastar o tarmicha pra abrir agora Eu espero que ninguém tenha roubado Nessas paradas lá Vamos chegar aqui e vamos dar uma olhada Eu acho que ninguém roubou, não Os caras estão mais tranquilinhos Esse horário na cidade é tranquilo de tarde Vamos ver, vamos ver Roubou, não Ainda não, rapaziada Ainda tá aqui, tá tranquilo Vambora Deixa eu ver o baú aqui Se não tem nada Dá uma olhada Nada Vambora, vambora Acelera Na nossa, hein É o dono Ele abriu e Ele trancou e destrancou o carro ainda Nossa, esse cara fica incho É, moça Ai, caralho Espeito Vambora Achei lá um corolão Corolão jogado? Na onde? É, do lado ali Antes de passar o lixo Vamos lá Já estica aqui Hoje eu quero forrar a mata, hein Hoje vai vir daquele jeito Hoje é papo de mudança de vida, cachorro É, depois nós vamos pegar tudo isso aí Fazer um sorteio Vai sortear? Entendeu? Nós anunciaram a elixir É, eu sorteio também Vambora Não, acho que tava Aqui embaixo Fica esperto que o cara que você roubou Tá logo ali, ó Mano, tem muita coisa jogada Nossa, tá travando Peraí que eu acho que tem pá aqui Tem pá aqui Calma aí Vai passar? Já foi, parceiro Fica só ligeiro agora, rapaziada Ó, o Zé Povinha ali Tá tranquilo Sem muito movimento aqui, rapaziada Só nós fazemos a contenção do parceiro ali, ó Se moscar, ó Nós já tá com a peça, rapaziada Se alguém aparecer pra pá nele ali Nós já resolve agora, fi Já era, fi Marcha Vambora Vai, Zé Povinha Vem ver muito aqui que você vai ver, viu Laga a ponta pra ele ficar esperto, rapaziada Não pode deixar a moscana, não Ó o dono da X1 ali, ó Direto pra mata Se tiver alguém lá, eu quero pegar no pulo No pulo do gato E quando estiver roubando Já quero pegar logo quando ele estiver em cima da parada Montado no carro Quem não já chega fuzilando já, rapaziada Ó Chegamos Deixa eu ver se não tem ninguém Tá suado Tá tranquilo Nós e bica Deixa eu ver se tá ali ainda as paradas Tá aqui, tá aqui, rapaziada Deixa aí Deixa eu só colocar essa Essa parada aqui, rapaziada Pra não estar tirando aquela Aquela fotinha, né Vocês sabem Ó Já tira aquela, né Tá ligado, ó Deixa eu abrir a garajinha Só pra garantir, rapaziada Deixou o corolão lá atrás? Vambora Vamos esticar, fi Marcha, marcha Bora, fi Ó Corolão dos novos, hein Corolão De trás Fundo falso Tá, 50 mil Que eu vou ser liberado 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 Vamos lá, tá Vamos dar um raspa no cassino aqui Só pra ver se tá a parada Se a gente tiver a parada Nós vamos lá pra cons Toma Tá dando horário, hein Se pá, nós pá Nos caras na arma também, né Se tiver fracas, as michas Nós vai na arma mesmo, né Você tá ligado Tá ligado Vambora, fi do B Fi do B Bora, B Tá vendo o cassininho, né Meu parceiro Cassininho ali pode pá Cassininho, né Da última vez ali Não deu muito certo, né Ixi Da última vez ali Nós roubou o carro Dos perverpas Deu ruim Parece que não é dessa pra melhor Nós foi dessa pra melhor Foi, foi, mano Ah, não tem nada Tem nada Esquece Vamos lá pra cons Que a gente tá ganhando mais Consiginha tá pagando mais Pra mim você tá com Tá maravilha, parceiro Esquece, então Vambora Ó, vamos ver na aveninha Que isso não tem nada Opa Ah, não, tá explodindo Aquele ali Maró que vai tá do lado O que você acha por aqui Né, meu parceiro Na cons deve ter alguma coisa Ah lá, ó Tem um fuscão lá Manda lá Vamos lá Não, mas ali Você é louco, parceiro Não, não, não Vai mandar aquele lá E já é Na cara do bico Eu acho que eu mando aquele lá Só você Entendeu, rapaziada Ó, Matheus Já fui lá Pá Vambora Só mais Aí tá o dono Quer ver? Vamos ver, vamos ver Nossa Só mais Quatro Vambora Tá na nossa Tá na nossa Mais respeito Nós vamos do lado do cara Rapaziada Com nós é pouca ideia Não tem muito o que falar, não Ixi, olha os caras Olha os polícia Vou passar furando os caras Toma Mas leva um ainda Com esses caras Com esses frangos aí Da polícia Toma Procedimento No fuscão, hein Só mais Rapaziada Espero que a mata Esteja ali ainda, né Vamos ver Cada vindo aqui na mata Tem que Tem que vir pensando Se tá aqui ainda Ou se já Ou se já roubaram Oxe, eu vi um negócio Ele falou De ter um cara ali Mortei os caras da moto Mó susto Deixa eu ver Se tá aqui ainda Vamos pegar e Vamos organizar Isso aqui, rapaziada Ó Deixar organizadinho Aqui, ó Já pega esse corola Também aqui Já deixa ali também Vamos organizar Direito a parada Rapaziada O problema é sair daqui Agora Nossa, o carro tá quebrando Como que não vai sair daqui Dessa boqueta agora? Deu pra sair Deu pra sair Eita Negócio chato de virar, hein Calma aí, parceiro Calma aí Que tem que organizar aqui a mata Já finalizei, meu parceiro Oxe, mas já? Já, baguei um minuto, hein Sério? Não acredito Vem aí, parceiro Esse cara Ó Já deixa aqui na bala Já, ó Entendeu, rapaziada? Vou tirar a porta desse carro ainda Ó Vou tirar a porta Aí, saiu Quê? Então? Calma aí, parceiro Que eu vou deixar o meu aqui Eita Nossa senhora Você vai explodir tudo, parceiro Você vai explodir tudo Deixa assim, deixa assim mesmo Vambora, vambora Ou quer arrumar? Vou arrumar, vou arrumar Vou arrumar bonitinho Deixa a parada direito Ih, mas tá trancado Ah, não, tá, não Achei que tava trancado Pera aí, parceiro Pera aí, parceiro Vai, 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 vai Deixar ele aqui, rapaziada Ó, certinho Dá ele com o coralão do lado Entendeu, meus parceiros? Assim que funciona A mata dos leitos Tem que ser organizada, rapaziada Nada de bagunça na mata Certo? Já era Assim tá bom Só pra deixar mais pazinho Agora sim, ó Já era E vamos de marcha Já deu 10 horas Provavelmente não vai tomar Vão de assalto Vai ter que matar uns caras Demorou, cachorro Só marcha de boa, meus parceiros Lembrando que você tá curtindo O visão Fortalece o seu like No seu comentário Que é muito importante Certo, né, rapaziada? Ajuda bastante Calma aqui, deixa eu pegar a bag aqui Nossa, olha os polícia ali Tomando em... Nossa, olha lá os caras Tomando em quadra Ele dá pra despular Bora Vambora, parceiro Com os mandraki faz o vale Os mandraki tá a fonte Ó Passa a ponte Dá pra levar Pra levar uma com ele mesmo Entendeu? E cuidado que tá no horário Vem, fi Calmou, leão Calmou? Vai, né Ah, desculpa Não, não, não Desculpa, cara Vamos de marcha Ó, a gente tem uma movimentação estranha aqui Nossa, 0-3 ali Dá pra levar, hein Nossa, os perversos ali Quase fui Vou mandar, vou mandar na BM aqui, ó Vai mandar? Vambora, né Vambora, né Fazer o vale, rapaziada Vale dos menores frescos É papo de forração de mata, fi Não tem jeito Só vou passar logo Nem vou falar pra me concentrar, rapaziada Pera aí, parceiro Pera aí, ô Pranchana, Jackson Só mais 10 Só mais 5 E é nosso Tá na nossa, fi Bem, mizona Vambora Vambora Mais respeito Mais respeito Que os menores ladrão De carro, de moto Eita Bem, parece um sabonete, mano Só esticar pra mata, rapaziada Vamos acelerar Não, mano Mas essa BM aqui é boa, hein Parece um sabãozinho, mas De velocidade A parada é Eu tenho, rapaziada Ó 300 por hora, mano Ó Eita Morri Nossa Os menores nem querem Os menores jogam na parede mesmo E pouco pra entender Ó, vou ajudar a polícia Vou ajudar a polícia Eita Eita Eu ia jogar a viatura Na frente da polícia Rapaziada Mas não melhor não Vou deixar quieto Ver se não tem ninguém olhando E bica, fi Isso aqui é carro de drift Ó Só pode ser Ah, era Mais uma Mais uma pra mata Tem que respeitar os ladrões Tem que respeitar É mais respeito, parceiro Mais respeito Vambora, vambora A vida tá como? Masta Recheado, hein, mano A recheada Tá parecendo Uma forração ali, parceiro Ali tá como? Daquele jeito Mano, aqui na conça é o vale Não tem jeito, né Os menores faz a Faz Lá na conça é o ponte, né É o ponte dos menores Mais que tigrinho Tourinho Tourinho Qual que é o outro lá? Sei lá É tudo, parceiro Que não faz o vale Faz o valezinho Vambora Daquele jeito Rapaziada Você curte o vídeo Zão de três Já fortalece o seu like No seu comentário Que ajuda bastante, certo? Vamos tentar bater uma meta aí De 400 likes nesse vídeo Vamos ver se vocês batem Vou chutar alto, né Rapaziada 400 likes é a meta, certo? No vídeo Eu vou contar com a Com o apoio de vocês aí, ó Clica no botão De joinha aí Deixa o like Estão dentro do elevador, meu parceiro Dentro do elevador? É Então vai lá que é o seu agora, hein Vai lá, vai lá Tá louco, tá louco, tá louco, tá louco Puxa, ela nem do elevador Nem do elevador Cadê o sinal, ó O Matheus veio Rapaziada Nossa, tá aberto Tá aberto Vai, 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 vai Pane galha abertona Dentro do elevador, rapaziada Olha, mano Vambora, filho Marcha no que era Um cavalo de troia Serto, né, rapaziada Esse daqui mereceu Vai, ô Zé Povinho Já dá um ali Pra ele ficar Pane Nóis Nossa, olha os caras Olha os caras, rapaziada Vou tomar voz Vou tomar voz Vou tentar nem passar a kit, rapaziada Pra mim não tomar voz de assalto, mano Eu vou entrocar essa aqui lá E nós vai de pano e galho Nós vai com aquele robô, entendeu, meus parceiros Porque essa aqui vai parar logo, logo, mano Nem vai ficar muito O trem chega na mata também Não vai chegar, hein, rapaziada Eita, caí, ó Não vou parar porque não dá, mano Vai quebrar a moto Chegamos, chegamos em paz na mata Chegamos, chegamos, filho Eita Roubaram, rapaziada Roubaram Vamos se muquear aqui pra pegar, parça Vamos se esconder Fala pro Matheus, fala pro Matheus Se esconde, se esconde Que roubaram Se esconde, se esconde, se esconde Vamos esperar aqui Rapaziada Esse vídeo, meus parceiros Não vai pegar esse rato, tio Não vai pegar Não vai pegar esse, tio Vamos esperar Ah, sumiu só um, rapaziada Não pode ter sido a DM Ou pode também, né, mano Mas, mano, eu acho que os caras roubou, rapaziada Eu acho que foi Foi assalto mesmo Vamos esperar Vamos fazer um 10, certo, rapaziada Caso ele aparecer A gente volta Se não voltar, rapaziada Já vou encerrar o vídeo por aqui, certo É nóis Mas vamos ver Vamos ficar aí no vídeo Se tiver mais vídeo Você sabe que não vai pegar o rato Se não tiver Finalizou aqui, rapaziada Tamo junto Pra poder chegar incomoda Pesado nas cordas Gelado de Ice Se é extreme, nós nada na nota Tô ganhando em dólar E gastando em nave Tô no corre, mas não tô atuando Tô pela coroa Meus filhos é minha base Uma goma de frente à lagoa Pra ficar de boa No meu fim de tare Tchau